Lembra de Fumagalli, torcedor? Ele tinha até uma hérnia de hibisco. Pois é, o jogador tem quase 40 anos, marcou dois gols no Náutico. Acompanhe a matéria. Depois da boa troca de passes do Guarani, o estreante Jobson derrubou o Lennon dentro da área. O juiz marcou o pênalti e Fumagalli bateu no meio do gol abrindo o placar. Bola na área do Guarani e o volante Auremiri empurrou Gilmar. Outro pênalti. O meia Giovanni bateu forte e deixou tudo igual. Ainda no primeiro tempo, outra penalidade. Suelenton meteu a mão na bola e outra vez o veterano Fumagalli, ou seria Fumagalli. Bateu forte no canto e fim de papo. Oitava derrota do Náutico na Série B que segue na lanterna.